Quatro minutos, a conversa de relação está começando, tem a participação do Eduardo Costa, do Jornal Moreira e da economista Rita Mundim. Você ouvinte Tatiaia pode opinar também por meio do WhatsApp do jornalismo nove 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 meia setenta setenta e quatro. Nove 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 meia setenta setenta e quatro. Você manda pra gente uma mensagem de texto com seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Belo Horizonte começa a definir protocolos para reabertura de bares, restaurantes e shoppings. Mas por enquanto Rita Mundim, somente comércio essencial está autorizado a funcionar na capital mineira. Ontem, em reunião do prefeito com comerciantes, não houve avanço na reabertura. Pois é, né? Eustaque, a gente tá vivendo aí, né? O topo da da pandemia, assim a gente espera, né? Porque é um período muito difícil e a gente fica olhando no horizonte a hora que essa curva começa a cair. Então é necessário nesse momento não só definir protocolos como tentar organizá-los. Por que que eu tô falando tudo isso? A gente tem que avançar nessa discussão, porque de repente a gente pode fazer uma abertura escalonada, intercalando aquelas atividades que permitem mais aglomeração, né? Com aquelas que não são, é, não exigem tanta aglomeração, deixa eu ser mais clara. Então, por exemplo, você tem uma polêmica aí da galeria do ouvidor, né? Então, quando abrir uma galeria do ouvidor, por exemplo, é, a gente ter um rodízio naquela região de outros comércios. Então, abre a galeria, mas não abre, né, um comércio XYZ. Limita-se o número de pessoas. A gente tem que ser mais criativo e não ficar só, não, não pode abrir, não vai abrir, não. Temos, sim, que buscar alternativas de como fazer isso. E outra coisa que me chama muita atenção, eu tava conversando com um empresário da área de transporte, o Vanderlei Guardia, e ele falou uma coisa muito interessante. É, por que que a gente não concentra os esforços aonde a aglomeração começa? Que é no transporte público, no transporte coletivo, fazendo com que parte da verba seja destinada a subsidiar o número maior de linhas, porque realmente os empresários estão passando por dificuldades. Então, não é acolher as dificuldades do empresariado desse setor, é diminuindo o número de linhas. Pelo contrário, é abrindo, aumentando o número de linhas, para que as pessoas não aglomerem no básico, que é o deslocamento das suas casas pro trabalho, do trabalho pras suas casas. Então, a gente tem que ser um pouco mais criativo e pensar em como que as aglomerações acontecem. Bares, restaurantes, por exemplo, limita um terço da capacidade, a vinte por cento da capacidade, mas flexibiliza de alguma forma com protocolo, com protocolo sanitário e, repito, temos que ser mais criativos, alternando as atividades que aglomeram mais com aquelas que aglomeram menos, fazendo uma abertura seletiva e inteligente. É por aí que eu acho, e foco na aglomeração do transporte coletivo. O governo subsidiando, em parte, para que mais ônibus sejam colocados à disposição da população nos horários de pico, de deslocamento à força de trabalho. Oi, Eduardo, alguma novidade sobre possível reabertura do comércio só na semana que vem, agora no a coletiva, a reunião, quarta-feira da próxima semana, vai ser toda quarta-feira agora, bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo, aglomeração considerável lá na porta do gabinete do prefeito, pelo que eu vi de foto e filmagem, mas enfim, é, não era de se esperar outra coisa, não vai abrir agora. O que eu lamento é que lá em março, dia dez de março, quando a equipe de saúde planejava o fechamento, essa equipe econômica não começou a planejar a volta. Em março, discutindo com todos, sem escolher com quem discutir, discutir com todos os agentes das atividades econômicas, mas antes, tarde do que nunca. Seja bem-vindo à negociação. E aí, Jornal Moreira, estamos no caminho certo, bom dia mais uma vez. Bom dia, senhora, pois é, esse caminho a gente vai saber só depois que passar tudo, né? Pra fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa de tudo, pra saber quem que tava certo, quem que tava errado nessa história. É uma pergunta difícil de responder. Agora, sobre a reunião de ontem, é o que eu venho falando desde terça-feira, né? Que agora o foco mudou, lá na prefeitura. E ontem ficou muito claro isso, reparem bem, e a informação tá nos detalhes, né? O Jackson Machado Pinto não participou, o secretário de saúde. Deram uma desculpa lá, falando que ele tinha outros compromissos, mas qual o compromisso que é mais importante do que tá numa reunião dessa que tem tudo a ver com a saúde, né? Ou seja, é, é, foco claro na reunião, focado na economia, né? A turma do planejamento, a turma da fazenda, é, é, enfim, de desenvolvimento, o Reis, o Beato e o Fleury, os três ali que assumiram agora, é, essa questão e parece que agora as negociações vão, vão começar de fato. Agora, ontem eu trazia a informação aqui no, no conversa e redação, o Stag, o Rita, o Eduardo, ouvinte, vocês vão lembrar da questão do, da CDL e da Brasel, que não foram convidados pra, pra, pra reunião. Eles reclamavam muito comigo na hora que eu tava entrando aqui no conversa de redação, tanto o Marcelo, eh, e o presidente da, da Brasel, e aí se, eles ainda esperavam ser convidados pra essa reunião e não foram convidados e hoje tem uma entrevista coletiva dessas duas instituições, da CDL e da Brasel, e aí a gente vai entender melhor o que que eles, o que que eles queriam, por que não foram convidados, porque lá na, 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 na coletiva de ontem da Prefeitura, o, o André Reis falou que não, porque convidamos só os outros, eh, setores que não conversamos ainda, que não tínhamos conversado e tal, foi essa desculpa dada lá na hora, mas eu quero acompanhar, eu acho que a grande notícia dessa questão da flexibilização tá hoje, então, nessa coletiva imprensa da CDL e da Brasel, às dez horas da manhã, pra gente entender o que que tá acontecendo, que rusga é essa que tá acontecendo ali nos bastidores, envolvendo a Prefeitura e esses dois, essas duas entidades. É, essa informação de que, eh, setores que não haviam conversado, mas tava lá o Sindior, porque é o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes. Pois é. Olha, entrevista exclusiva ao jornal da Itachá, o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que não descarta ser candidato à presidência, condenou o uso irresponsável de medicamentos como cloroquina e ivermectina, que não tem comprovação científica no tratamento da Covid. Vamos ouvir alguns trechos da entrevista do ministro, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, começando com essa questão dos medicamentos. A ciência resolveu optar pela razão, pelo iluminismo. Tudo que você tem de ideia, você coloca em teste e prova. Assim que você prova, aí as pessoas têm condição de assumir a responsabilidade pelas consequências. Eu vejo as pessoas fazendo uso de uma maneira dissimulada, não tem muita base do que estão tomando. Uma hora é ivermectina, outra hora é guanita, outra hora é cloroquina. Já falaram de corticoide, já falaram de heparina e isso vai ser assim porque o país não está acostumado a aguardar o tempo da ciência. O presidente da república quer o tempo político, então ele quer dizer que existe esse remédio. As pessoas ficam assustadas, se tem alguma gripe, querem tomar qualquer coisa, tomam esses remédios. Os médicos estão acuados. Eu acho que o que está faltando é a Anvisa e o Ministério da Saúde, que são os responsáveis, assumirem as suas responsabilidades de colocarem as suas notas técnicas e colocarem a sua equipe técnica para esclarecer para a população todas as consequências da automedicação, evitar que isso ocorra, até que você tenha elementos para poder prescrever. Eu não tenho problema nenhum com medicamento nenhum, só que para um governo orientar a sua população a tomar um remédio, ele tem que ter muita responsabilidade científica, coisa que a gente não viu. Olha, o ex-ministro Mandetta chamou Bolsonaro de inconsequente e afirmou que o presidente possui privilégios que não estão ao alcance da maioria da população. Acho que ele foi muito inconsequente, ele andou sem máscara, ele circulou, ele teve em vários locais, em vários estados, expôs várias pessoas, comunicou a sua doença, me parece que deve estar doente e se ele acompanhar a grande maioria das pessoas, essa doença, quase 90% das pessoas passam muito bem, obrigado, vai ter a doença, não vai precisar internar, se tomar cloroquina vai sair, se tomar novalgina vai sair bem, se botar a fita do senhor do bom fim, se fizer promessa para Santa Rita, 90% vão sair muito bem, eu espero que ele esteja entre os 90% que sai muito bem. O importante é atravessar a doença, refletir, porque muitas pessoas não têm a mesma coisa que ele tem, não tem um médico 24 horas do lado da sua porta, não tem eletrocardiograma duas vezes ao dia para saber se a cloroquina está fazendo arritmia ou não, não tem um CTI reservado 24 horas por dia com uma equipe aguardando caso ele necessite, não tem uma ambulância parada do lado de fora. Ah, na entrevista feita pela repórter Edilene Lopes, Luiz Henrique Mandetta criticou ainda Bolsonaro por militarização da saúde. Eu não estou vendo gestão de sistema de saúde pelo governo federal, estou vendo uma ocupação militar do Ministério da Saúde, quase que ausente das informações, das orientações que a população precisa, que os secretários estaduais precisam e os secretários municipais, as prefeituras, enfim, que o cidadão precisa, eu vejo a ausência total do governo federal. Então está atrasado e no caminho errado, é isso? Eu acho que está atrasado e eu não sei qual é o caminho que eles estão tomando, porque nem isso eles colocam. Outro trecho da entrevista, o ex-ministro da saúde também não descartou ser candidato à presidência em uma disputa contra Bolsonaro. Eu não sei onde é que eu vou ser, não sei se você é candidato a alguma coisa, mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou participar ativamente como cidadão, em qualquer uma das possibilidades, tanto como candidato a qualquer um dos cargos que estarão em disputa e como cidadão com certeza. Então eu deixo em aberto e deixo pro destino. Ele ainda reforçou que o país precisa de nomes com capacidade pra virar a página da polarização. Eu espero que um grande esforço democrático nos afaste dessa polarização de direita e esquerda, dessa coisa de ódio, de branco, de negro, de gay, de hétero, que a gente se entenda como nação, como uma sociedade complexa e que alguns nomes venham aí pra que a gente possa acreditar de novo, fazer campanha e poder virar essa página da polarização da política. A sua avaliação, Eduardo, qual a sua opinião sobre a entrevista do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta? Eu acho que todo homem público tem que ter o discurso dele no sentido de acabarmos com a polarização. Esse é um ponto que eu gostei. Outro, a preocupação dele com as pessoas que não têm os recursos, que você tem, que eu tenho, graças ao nosso emprego, nós temos um bom convênio que nos garante uma boa assistência se precisarmos. E é em nome desse aspecto de se preocupar com quem não tem, que eu estou a exemplo que fiz noite passada na nossa edição do Jornal da Itatiaia, agradecendo aos céus, porque hoje o dia de Minas, né? Dezesseis de julho é o dia das Minas Gerais, nós podemos não celebrar, porque tem muita gente morrendo, mas pelo menos agradecer a Deus que fomos vitimados numa escala menor do que outras regiões do próprio país e do mundo. E é isso, é acreditando nisso, que eu falei ontem à noite, que às vezes a gente não é interpretado, né? Fica falando que a gente está minimizando. Não, a pandemia é grave, isso está chegando perto de gente que a gente conhece. Mas cumpre a nós, jornalistas, além de informar, não aumentar o pânico que já é generalizado. Então, ontem eu peguei um dado do registro nacional, o registro civil nacional, mostrando que no primeiro semestre desse ano, o número de pessoas que morreram no país foi, em média, mil por dia, a menos do que no mesmo período no ano passado. E que nos seis primeiros meses desse ano, em Belo Horizonte, a média de mortes por dia foi de vinte e oito pessoas. É a mesma média. pandemia. Não que a pandemia não mereça o nosso cuidado, mas é que não está havendo uma a humanidade não está sendo dizimada. E por fim, eu chego ao que pra mim é mais importante na fala do Mandetta. Ele conhece, ele sabe das coisas, ele esteve lá no comando do ministério. Então, quando ele diz que há uma perspectiva real de que em setembro a gente volte ao novo normal, não é fazer festa, carnabelô, alazirigo do boteco, mas voltar a nossa, ir pra rua com máscara, com cuidado, isso que eu acho que a gente tem que celebrar. Graças a Deus, graças a Deus, eu escutei de um cara que sabe das coisas, que não é daqui a dois anos, três anos, é daqui um mês e meio. Digamos daqui a dois meses. E aí eu me animo a pedir a você, que prestigia o jornal da Itatiaia, a conversa da ação, a fazer mais um pouco de esforço, porque vale a pena. E não se deixe levar pelos que pregam o caos, o colapso. Cadê o colapso da saúde? Foi anunciado por gente do Ministério Público há três semanas atrás. Não aconteceu e se Deus quiser não vai acontecer. Vão agarrar no terço ou na sua fé. E outra coisa, não é uma informação, porque é algo muito, digamos, muito coloquial que chegou até mim ontem, viu? É só, é só um sopro, é um sopro de ânimo pro ouvinte. A a Índia tá firme com a vacina lá, viu? Agosto pode ter novidade. Guarda isso aí num cantinho da sua memória e toca o barco, senhor Estrela. Tá bom, tomara. Ô Júnior, aqui pelo WhatsApp, a Luciana de Betim, diz que Luiz Henrique Mandetta está fazendo política, que ele é oportunista. Ele é candidato. Quando cê vai ouvir a entrevista do Mandetta, cê tem que colocar o os ouvidos bem treinados pra política, né? Ele já tá em campanha eleitoral desde agora, não sei se pra essas eleições ou se eh pras eleições a presidente, governador, enfim. Ele é candidato e a gente precisa analisar as falas do eh do Mandetta como tal, né? Como um possível candidato que já está fazendo campanha. Agora, ele falou algumas verdades ali, né? A questão do da da medicação que eh enfim, o presidente foi garoto propaganda disso durante muito tempo e ontem inclusive mudou de ideia, né? Falou, ó, procure seu médico, é o que eu venho falando aqui no Converte Redação muito tempo, ó, não faça sem seu médico, né? E o Mandetta falou isso, a questão da militarização que o Mandetta criticou, não me incomoda, né? Pra mim não tem problema nenhum de ter um militar lá no no governo ou no Ministério da Saúde, onde for, o problema é que esse militar precisa dar resultado, como um civil tem que lidar também. E o Pazuello não tá dando resultado há muito tempo. Eh passou da hora de de repensar essa história aí do Pazuello à frente da do Ministério da Saúde, porque realmente a gente tá sem Ministério da Saúde, como estávamos sem Ministério também da Educação. Agora, é, é, é a política. Começou e já já tinha começado, né? Pra falar a verdade, mas é mais um aí que vai tentar ir pra pela linha do centro, na hora que ele fala da polarização, né? Da da situação que todo mundo, cada um tá de um lado e tal. Ele falou, a gente tem que achar uma saída de centro, quase dizendo assim, a saída sou eu, né? Então é uma, foi uma entrevista bacana, mas muito mais política do que informativa, na minha opinião. E pra você, Rita Bundinho, foi uma entrevista técnica, a fala dele foi técnica, foi política? E de forma alguma, né? Ele falou com muita propriedade porque é médico, mas o discurso foi permeado de intenções políticas e de críticas políticas ao governo que ele serviu. Então, a gente também tem que, é, ele fala algumas coisas assim, muito fortes, né? O, a hidroxicloroquina não foi um privilégio do Brasil, na recomendação dela. É como se o Bolsonaro, é, fosse o garoto propaganda mundial, não foi só isso, teve Estados Unidos, teve a própria Índia, existem, é, estudos, mas não, é, cientificamente, aceitos ainda pelo protocolo da medicina, mas vários médicos fizeram experiência em seus pacientes ministrando a droga. E aí não é um caso de automedicação, é um caso de prescrição. Eu repito aqui, eu mesma conheço quem tomou, eh, em hospital, né? Sob cuidados médicos, gente que tomou a droga nessa fase inicial, que é aonde dizem que ela atua de uma forma mais eficaz. Então, gente, com uma terceira guerra mundial, no quintal da sua casa, na porta da sua casa, um vírus nessa velocidade, é, 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 geralmente quando você tem uma guerra, é que as coisas afloram, eu digo em nível de invenções, por quê? Pela necessidade de vencer o inimigo. Então, se existe uma prescrição, se o médico, é, se responsabiliza, se existem estudos, não na fase que a gente gostaria. Então, eu não vejo assim, esse pecado todo, não. Eu acho que o discurso do Mandetta foi muito mais de candidato e de ex- ministro querendo provar que o que ele fez era certo e o que está sendo feito é errado, já em plena, em pleno discurso de campanha, do que, eh, eh, uma fala, assim, de um grande conhecedor da, da, da forma de vencermos o, o, o vírus. É por aí, é com vocês aí. Ô, Rita, vamos falar de economia agora, a recuperação do PIB da China, que é o produto interno bruto, desperta interesse em razão do peso da gigante asiática na economia global. Pois é, a recuperação chinesa, ela já tá sendo vista, inclusive, no preço do minério, que faz muito bem pra Minas Gerais. Nós estamos com minério acima de cento e dez dólares a tonelada. A recuperação do preço do petróleo, quer dizer, as commodities, voltando aos preços, eh, pré-pandemia, em razão da recuperação da atividade. Mas nós tivemos uma coisa muito cordiosa nessa madrugada, porque o PIB cresceu, três ponto dois no segundo tri, depois de ter recuado seis ponto oito no primeiro tri. Mas por que que as bolsas chinesas caíram e caíram com força? Porque as vendas ao varejo recuaram pelo sexto mês seguido. Não adianta a indústria produzir se o varejo não vende. Então, a recuperação da própria atividade na China não está na intensidade que se esperava. Então, a gente, eu falei isso aqui ontem, né? No jornal, né? No comentário, o mercado agora, eh, virou uma poesia. De um lado é China, de outro lado vacina. Então, é esse balanço aí que a gente vai acompanhando e fazendo com que o mercado opere, eh, em um dia de euforia e no outro dia ele fique completamente, eh, eh, triste, down, né? Então, o mercado tá meio bipolar com, com China e Estados Unidos, eh, com uma tensão muito forte aumentando, a recuperação na própria economia chinesa dando sinais positivos, mas hoje o sinal não foi, eh, o sinal que se esperava, né? O crescimento esperado das vendas ao varejo era de no mínimo zero vírgula três por cento. Então, vamos, eh, um dia após o outro, mas a, a, a economia está voltando, Eduardo mencionou a Índia em agosto, a Rússia tá falando que vai começar a vacinar sua população em agosto também. Ontem nós tivemos a, a, a farmacêutica moderna lá dos Estados Unidos dizendo que a vacina já está na fase final, então, boas novas podem vir por aí. Ô Jonas, cê tá achando que vai demorar demais pra recuperação econômica, por exemplo, do Brasil, do nosso bolso aqui no dia a dia? Ah, com certeza, Teremos umas piores crises, sem dúvida, né? Agora, a, a notícia que vem da China, da China se recuperando, né? Mesmo que o comércio ainda não está vendendo, só de, tá com, com o movimento da indústria, já é uma boa notícia pra nós, né? A economia brasileira depende muito dos chineses, né? Pra venda, enfim. Então, não tem muito o que acrescentar, não, agora a nossa recuperação, eu, infelizmente, eu, eu acredito que vai demorar, vai demorar bastante. Também acha, Eduardo? É, não, nós não podemos fazer dívida, ninguém pode fazer dívida, não. Vem por aí, não é fácil, mas veja só, vacina pronta na Rússia, eu acho que tem vacina pronta na Índia, a China tá se recuperando, o Donald Trump tá atrás e pode perder a eleição dos Estados Unidos, tem notícia boa pra caramba no mundo, senhor está. E outra aqui, Eduardo, agora falando da questão de criminalidade, Minas registra queda de mais de quarenta por cento em crimes violentos, como homicídios, roubos e estupros durante a pandemia. Aí, aí, até os ladrões se aquietaram, compadre, até, é pena que os, os machões que atacam e agridem as mulheres estão na área, mas vamos na fé, vamos na fé que notícias boas viram, o, a polícia mineira, especialmente, a, a de pronto combate, que é ostensiva, que é a polícia militar, ela tem, ela tem enfrentado, escolhido lixos, né? Regiões mais, mas, para usar a palavra da moda, mais colapsadas, para agir, isso é fundamental. E outra coisa boa, é que eu tenho visto muita operação conjunta das duas forças, a PM e e e a civil. Então, palmas pro general lá, ele é tão discreto que eu não sei nem o nome dele, não sei se general ou coronel, é Mário Lúcio. Mário Lúcio Araújo, general da reserva do exército. Palmas pro general Mário Lúcio, o homem da segurança pública em Minas. Agora aqui, tem um negócio triste, viu? Hoje uma da tarde, nós trouxemos recentemente aquele caso de manhã no assunto. Hoje uma da tarde, mais um caso de preso, que o advogado tentou, 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 mas ele não tinha a força do Geddel, morreu com covid no presídio. E aí, Júlio Moreno, o Geddel saiu um carro maravilhoso ontem da penitenciária, poxa vida, eu enrolo. Haja dinheiro, hein, senhor? Poxa vida. Olha, eu saco sobre a a questão da da queda, né? Do do número de crimes violentos, quarenta por cento, né? A gente fala de homicídio, roubos, estupros, é muito fácil de explicar, né? É na minha, meu meu vero, é muito elementar, é menos gente na rua, é menos noitada, né? Menos bar aberto, menos confusão, menos gente nas rodovias, isso gira em torno de algumas coisas que que permitem essa redução, né? É e explica inclusive a questão do menor número de mortes esse ano, né? Tem muito menos gente na rua, por isso, o menor número de mortes, é mais ou menos por aí, não tem muito a que acrescentar. Quem dera, né, Rita, que essa redução não fosse só por causa da pandemia, né? Que tivéssemos vivendo um momento de mais paz no nosso estado. Ô Eustáquio, eu concordo, mas eu quero voltar, porque você me perguntou da China. Sim. E eu quero dividir com o nosso ouvinte o meu otimismo em relação ao Brasil, já que a reforma tributária começa a a entrar na pauta do Congresso e ao contrário do que a maioria, né, tá achando aí, eu acredito que a recuperação do Brasil não vai ser nem em V, vai ser em J. Nós podemos sair da crise melhor do que nós entramos, se as reformas forem aprovadas, porque nós vamos estar dando um passo enorme à frente na asfixia do setor privado via tributos. Então, se a reforma tributária andar, sair do papel, se ela for modernizada, se o Paulo Guedes conseguir substituir esses impostos que incidem sobre a folha por esse imposto eletrônico, digamos assim, o Brasil terá cumprido em poucos meses, né, um trabalho que deveria ter sido feito há muitos anos. Então, eu tô muito otimista em relação a essa capacidade do Brasil de atrair investimentos, de privatizar empresas, o Paulo Guedes repetiu ontem que deve privatizar três a quatro empresas nos próximos noventa dias e nós vamos conseguir pagar a conta do covid e voltar para o equilíbrio fiscal. Então, eu quero dividir aqui, compartilhar esse meu otimismo, nesse retorno do Brasil, se todos nós fizermos a a nossa parte, nós poderemos andar em trinta, sessenta, noventa dias, o que não andamos há décadas. Oito horas, cinquenta e nove minutos em Belo Horizonte, final da conversa de redação, final do Jornal da Itachá e a primeira edição desta quinta-feira.